Pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas aponta que em Goiás o número de inadimplentes cresceu mais de 4%. O estado é o que tem mais gente endividada no centro-oeste. Todos os anos é a mesma coisa. O consumidor se esbalda nas compras de Natal, tem muitas despesas em janeiro e acaba endividado. A maioria só consegue pôr as contas em dia depois do mês de abril, que é quando o nível de inadimplência começa a cair e o comércio volta a se recuperar. Mas em 2014 essa história está sendo bem diferente. Esse ano foi totalmente atípico. Nós tivemos a continuidade dessa inadimplência até agora o mês de junho. Os lojistas deixaram de investir. Eles se planejavam a cada três meses novas coleções, mas infelizmente como a inadimplência estava alta, ele não conseguiu fazer altos investimentos. Vamos dizer, ele se estagnou, não houve contratações, não houve troca de estoque. Então isso para o comércio é muito ruim. Em Goiás o número de inadimplentes cresceu 4,39% se comparado com o mesmo período do ano passado. Um quarto da população comprou mais do que poderia gastar. Isso significa que só em Goiânia, pelo menos 250 mil pessoas estão com o nome sujo na praça. O estado está dentro da média do resto do país, mas no centro-oeste é o líder no número de endividados. O reflexo de tanta inadimplência pode ser visto nas ruas. Nem mesmo os maiores descontos têm sido capaz de alavancar as vendas. A maioria dos lojistas fazem o seguinte, eles estão tentando um acordo junto a esses inadimplentes, tirando taxa de juros, fazendo negociações, dividindo a dívida em várias vezes, para que o consumidor realmente, primeiro, limpe o seu nome e segundo, volte a ter crédito e consuma no mercado. Obrigado.